Música Muito bem pessoal, quinta-feira 7 de dezembro, agora são 7 e 1 da manhã, horário de Brasília, estamos ao vivo, está começando o Desperta SL de hoje, este programa vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da manhã, ao vivo, horário de Brasília. Muito obrigado a todo mundo que já está chegando por aí, hoje estamos viajando novamente, né? Leandro, como você viaja? Pois é, muito mais do que eu gostaria, inclusive. Hoje estou especialmente nos estúdios do ICL em São Paulo, isso aqui é um dos estúdios do ICL em São Paulo, né? E daqui a pouquinho vou estar lá no ICL Notícias 1ª edição, vou descer porque hoje a gente vai ter a abertura da tal da Caixa Misteriosa. Aliás, estou com a Caixa Misteriosa aqui, eu não sei se conseguimos mostrar a Caixa Misteriosa. Nossa, aqui está ela, não abri, não vou chacoalhar igual o Edu Moreira fez esses dias, porque isso tinha um negócio que quebra aqui dentro, né? Ou um ser vivo, será que temos um ser vivo aqui dentro? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui também, tá gente? Então olha só, quem está chegando por aí, muito obrigado pela companhia, muito obrigado a todo mundo que já está mandando mensagens no nosso chat também. Lembrando que nós estamos ao vivo pela nossa grande rede desperta de comunicação, olha que beleza, né? Muito bom dia para quem nos acompanha pela TVT, TV aberta em São Paulo, Grande São Paulo, também pela TV Quirimure, TV aberta na Bahia, Salvador e Grande Salvador. E muito obrigado ao pessoal que nos acompanha pelo bom e velho radinho pela Rádio Brasil Atual, muito bom dia quem nos ouve pela Rádio Brasil Atual e pelos novos parceiros, nossos novos companheiros da Rádio Heliópolis. Muito bom dia Heliópolis, este é o Desperta ICL. Nós estamos ao vivo todos os dias aqui, vocês sabem para quê, né? A gente está ao vivo para ler notícia, mas como não somos uma Alexa humana, como eu ainda não imagino que serei substituído por um Google Home tão cedo assim, a gente, claro, não vai só ler notícia aqui, a gente vai ler, dar o contexto e dar também o contexto. Estamos ao vivo também em todas as redes sociais, principalmente nas mais relevantes, é que assim podemos dizer, né? Das redes sociais. Estamos ao vivo no Twitter, o ex-Twitter, né? O Twitter agora, que é o X, né? Também na Twitch, no Facebook, no Instagram, mas principalmente nos canais lá no YouTube, canal do ICL, canal do Eduardo Moreira, canal do Leandro Demori, canal da Rádio Brasil Atual, canal da Rede Brasil Atual, perdão, também no canal da TVT. Então, se você estiver chegando em qualquer uma dessas redes sociais, principalmente no YouTube, onde você consegue ter um pouquinho mais de controle sobre a sua vida, né? Mesmo que seja um controle ilusório dentro do grande império dos algoritmos, você pode fazer algumas coisas. Primeiro, inscreva-se nos canais. Você não é inscrito nos canais? Eu vou sentar aqui e não vou fazer o programa até que você seja um inscrito nos canais. Vou dar cinco segundos para você fazer isso. Não dá para ficar em silêncio, porque no rádio, se a gente fica em silêncio, as pessoas acham que o apresentador morreu, né? Mas não morri, estou aqui por enquanto, né? Estou vivo, até onde me resulta, né? Muito bem, inscreveu-se agora, dá um like no vídeo e, por gentileza, se você puder, deixa um comentário dizendo de onde você está assistindo este programa. Muita gente nos assiste de várias cidades do Brasil e também pelo mundo. Temos audiência global, né? O nosso horário é um horário muito bom para quem está em outras partes do mundo. Então, se você está chegando do trabalho, indo para o trabalho, arrumando a molecada para ir para a escola de manhã, fazendo o café da manhã, se você está deitadinha ou deitadinha ainda com o olho fechado na cama, mas coloca, que eu sei que tem gente que faz isso, né? Acorda cedo, coloca lá, fica de olho fechado, pensando na morte da bezerra, né? E aí fica ouvindo este programa também, muito bom dia para você, muito bom dia quem está em outros continentes, está almoçando, arrumando o almoço, tirando uma cesta, preparando o jantar, buscando a galera no trabalho, voltando do trabalho, indo para o trabalho, se arrumando para ir dormir, se arrumando para tomar banho, seja lá o que você estiver fazendo. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. E, claro, pedido final, se você puder, por gentileza, compartilhe este programa. É muito importante. O Desperta é líder de audiência muitas vezes, muitas manhãs, no YouTube do Brasil todo. Um dos programas mais assistidos do Brasil, não é pouca coisa, não. Para um programa que estreou este ano, esperávamos isso? Claro que esperávamos, claro que sim. A gente está batendo recorde atrás de recorde esse ano, né? Tivemos audiências muito legais, a gente está com uma audiência consolidada bem bacana, 13, 14, 15 mil pessoas nos acompanhando ao vivo todos os dias, apenas nas redes sociais e mais os imensuráveis ouvintes e radio-ouvintes que nos acompanham pelas rádios e pelas TVs, que também retransmitem o nosso programa, tá bom? Então, muito obrigado, quem puder vai compartilhando. Já estamos com quantas pessoas online? Já estamos com 3.300 pessoas online, para vocês terem uma ideia, só nas nossas redes sociais. Então, a galera vai chegando, vai compartilhando. Compartilhe com as pessoas que você ama, compartilhe com o seu tio bolsominion, né? É sempre bom irritar um bolsominion pela manhã, né? Você irritar um bolsominion às 7 horas da manhã não tem preço, né? Ele não vai gostar, mas muita gente assiste esse programa, porque não gosta, inclusive, né? Vocês não fazem isso, eventualmente? Eu passava madrugadas assistindo, por exemplo, os telepastores nos anos 90. Achava muito curioso aquilo, odiava, mas ficava olhando, né? É, faz parte, faz parte. Gente, ó, recado importante. Dois recados importantes. Primeiro, eu não sei se a gente tem o card aí para mostrar, dia 17 de dezembro a gente vai ter a última superaula do ICL, a aula com o Eduardo Marinho sobre a indignação, né? A grande filosofia da indignação. Se o pessoal puder colocar na tela, não sei se temos aí preparado, se não temos, tudo bem, tudo certo. Mas 17 de dezembro, uma aula ao vivo, exclusiva e grátis, como sempre a gente faz aqui no ICL. É a última superaula do ano. Ontem eu estava assistindo o ICL Notícias, primeira edição, e eu vi que já tem mais de 50 mil pessoas inscritas. Tem que pagar alguma coisa para participar disso, Leandrinho. Não, não tem que pagar, é de graça, tá bom? É de graça. Vai lá no icl.com.br barra desperta, icl.com.br barra desperta. Coloca o seu nominho, coloca o seu sobrenominho, coloca o seu e-mail, porque nós avisaremos as pessoas por e-mail. Você receberá o link exclusivo para assistir essa superaula que vai rolar no dia 17 de dezembro esse ano, a última, derradeira aula de um ano maravilhoso do ICL. A gente teve várias aulas incríveis esse ano, né? Teve Malcolm X, teve Domênico Demasi, teve o que mais? Teve Cornel West. Aqui o nível é lá em cima, né, galera? Vocês imaginem se eles tivessem que participar de um evento para ver essas pessoas? Primeiro que você não vai ter evento no Brasil trazendo esse tipo de discussão, né? Você vai ter só lá os economistas da Faria Lima, aquela gente que erra tudo, né? Erra todas as coisas, né? Coach que vai enganar você. Você vai lá pagar 2, 3 mil reais, 4, 5 mil reais para participar desses mega eventos com esses mega gurus que não sabem nada, né? Essa gente que está lá, na verdade, para tomar o seu dinheiro. Aqui você consegue ver tudo isso ao vivo, exclusivo e de graça. Então, 17 de dezembro vai ser um domingo, às 8 horas da noite. Prepare-se. É uma coisa que pode ser assistida pela família toda. Então, quem tem o YouTube na televisão também pode colocar no aplicativo da televisão. Deixa lá na sala. É o horário do Fantástico? Vai perder tempo vendo o Fantástico? Claro que não. Claro que não. Você vai participar dessa super aula com o Eduardo Marinho, grande artista e filósofo das ruas, para a gente falar um pouco sobre indignação. Como a gente canaliza a nossa indignação. É importante ficar indignado, né? Eu sou uma pessoa relativamente indignada também com as coisas. Mas tento canalizar sempre isso para o bem, né? Para as coisas legais da vida. Então, ó, icl.com.br barra desperta, icl.com.br barra desperta, você garante a sua vaga nessa super live que a gente vai fazer, nessa super aula, na verdade, né? Uma grande aula final do ICL. Já temos aí 50 mil pessoas inscritas. Vai ser incrível. Não deixa de perder. Garanta a sua vaga agora, tá? Outra coisa importante antes de começar o programa, para quem está nos ouvindo, não vai conseguir ver a nossa caixa, né? Fizeram uma caixa aqui que parece a caixa do Charada, daquele vilão do Batman, né? Para quem conhece Batman, está aqui, ó. Estão conseguindo ver? Olha só que maravilha. Eu não abri. Eu não abri. Eu não tenho ideia do que tem aqui dentro. Pode ser um panetone, né? Isso aqui é em homenagem ao Shomsky Day, né? O dia do Noam Shomsky, maior intelectual vivo. Está fazendo 95 anos o Shomsky, né? Então, não é só o Harry Kinsey, a pessoa maligna que vai, que é longeva, né? O Shomsky está fazendo 95 anos. Tem, inclusive, curso e aula do Shomsky no ICL, para quem não sabe, né? Você pode, claro, acessar se você quiser. No icl.com.br você vai descobrir isso. Aliás, no icl.com.br barra desperta, você faz a inscrição para a superaula que vai ter no dia 17 e depois pode também se aprofundar ali nos cursos, mais de 200 cursos que a gente tem no ICL. É um negócio incrível, maravilhoso, né? E aí, hoje, iremos abrir esta caixa. O que será que tem aqui dentro? Será um animal vivo? Não parece porque, gente, se estava vivo, não está mais. Não é, né? Um animal. A gente não faria isso com animais, né? Eu não tenho ideia do que tem aqui dentro. Sei lá o que é. A gente vai abrir no programa hoje, no ICL Notícias, primeira edição. Eu vou estar lá no estúdio daqui a pouquinho, né? No estúdio lá para baixo, termina descorrendo com o Edu Moreira, com a Vivian Mesquita, com o Rodrigo Viana. A gente vai abrir essa caixa. É uma surpresa, mais uma surpresa do ICL. Sendo, aliás, várias surpresas do ICL. O ICL não para, né? O ICL é viciado em surpresas, né? Sensacional. Não vou abrir a caixa. Quer dizer, eu posso até olhar o que tem. Será que eu posso fazer isso? Imagina se eu abro a caixa, a caixa desmonta e mostra o que tem aqui dentro. O que acontece? Segunda-feira não tem desperta. Amanhã não tem desperta. Não vou abrir. Não vou abrir. O que vocês acham que tem que... Coloca nos comentários aí. O que vocês acham que tem que... O que será? Como diz aquele meme, né? Tá bom? Daqui a pouquinho eu vou descer lá. Eu vou deixar aqui que o pessoal vai pegar. Não sei se já tem alguém aqui que pode pegar a caixa, porque eu também não quero atrasar a abertura da caixa, né? Terminando o desperta, a gente vai lá para baixo e vai abrir essa caixa. Vou deixar aqui do lado. O pessoal vai me pegar depois. Então, deixe nos comentários o que você acha que tem aqui dentro. Eu não tenho ideia. Na verdade, eu tenho ideia, mas não vou falar, tá? É uma coisa muito legal. Gente, real mesmo assim. Isso aqui é uma novidade do ICL que não vai terminar na abertura dessa caixa. Isso aqui é uma novidade para perdurar. Mais uma super novidade do ICL. O ICL está crescendo, está vindo coisa muito legal por aí. Mesmo assim, a gente está conversando sobre várias coisas para os próximos anos. Não é para o ano que vem, não. É para os próximos anos. Porque a ambição de fazer coisas legais aqui é grandissíssima. E isso aqui é parte dessa super transformação, né? Que é uma revolução ICL, né? É uma revolução na educação, é uma revolução na comunicação. Quem nos acompanha sabe. Quem está chegando agora vai sacar mais ou menos que música a nossa banda toca. Então, deixarei a caixa misteriosa por aqui. Temos uma mesa, né? Daqui a pouco entra alguém para pegar. Eu espero que seja o Caio, porque o Caio aqui, que trabalha aqui no nosso jornalismo, né? Ele está com uma camiseta da MTV hoje. Então, a camiseta da MTV sempre é muito bem-vinda neste programa. Então, daqui a pouquinho saberemos o que tem na caixa misteriosa. Tá bom, rapaziada? Então, vamos lá. Tem bastante coisa hoje. Vamos dar os parabéns para o pessoal do Palmeiras, né? Palmeiras campeão brasileiro, né? Está aí, já estamos mostrando na tela. Parabéns para os palmeirenses. O site do ICL Notícias aqui está dizendo que o Palmeiras soma 12 títulos na história, né? Eu acho que o William De Luca está editando o site. William De Luca, você está editando o site. O William De Luca foi no jogo ontem, com certeza, né? Deve ter ido no jogo hoje. Não vem trabalhar hoje porque deve estar de ressaca para além de tudo. Que é isso que eu sei, o William De Luca, tá bom? É isso que eu sei. O senhor vai no jogo, depois o senhor não vem trabalhar. Diz aqui que o Palmeiras tem 12 títulos. Eu acho que os palmeirenses estão contando aqui as Copas Biribinha também, né? Mas tudo bem, vamos deixar sim, porque parabéns para o Palmeiras. Eu fiquei bastante feliz. Eu estava torcendo para o Botafogo, né? Claro, eu estava torcendo para o Grêmio, mas eu nunca achei que o Grêmio tinha chance de ganhar esse brasileirão. Mas ontem terminou dois pontos atrás do Palmeiras. Dois, dois. Aí eu fiquei pensando o seguinte. O Grêmio perdeu um jogo para o Corinthians, do Juca Kifuri. Aliás, um grande beijo para o Juca Kifuri. Perdeu um jogo de 1x0. Em Paz, na chuva, com um jogo... Aí não tem como não pensar, né? Que podia ser. Dois pontos, se tivesse ganho aquele jogo, teria vencido o Campeonato Brasileiro. Um ponto na frente do Palmeiras. O Grêmio que não ganha o Campeonato Brasileiro desde 95, né? 96, na verdade. O Grêmio teve uns anos bacanas aí, nos últimos anos. Ganhamos a terceira Libertadores. Ganhamos a quinta Copa do Brasil. Mas Brasileiro está difícil para o Grêmio, né, gente? Esse ano quase chegou. Eu acho que o Suárez merecia, né? Luizito Suárez merecia. Participou de 50% dos gols do Grêmio esse ano. Ou fez ou deu passe para os gols. Mas o Grêmio fez uma excelente campanha. Saiu da Série B no ano passado. Chegou em segundo no Brasileirão. Esse campeonato ficou marcado pela derrocada do Botafogo, né? Eu tenho um grande amigo que é botafoguense. Meu parceiro de futebol no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, eu sou o goleiro do time do Chico Buarque. Estou falando sério isso aqui, tá? Uma das poucas coisas que eu posso me exibir na vida. Eu sou o goleiro do time do Chico Buarque. Tá bom? O jogo não tem muita velocidade. Então fica fácil para o goleiro, né? Mas assim, mandar um beijão para o Fábio, que é meu parceiraço. Deve estar triste para caramba, porque estava muito feliz. O Botafogo chegou a estar 16 pontos na frente, é isso? 16. É um feito inédito, né? O Grêmio em 2008 chegou a estar 12 ou 13 pontos na frente do São Paulo. O São Paulo foi campeão também. Grêmio do Celso Rotti, né? Mas enfim, parabéns para o Palmeiras, parabéns. Fiquei feliz pelo William De Luca. Fico feliz quando amigos... Ah, fiquei feliz inclusive com o João Filho, nosso querido. O jornalismo vando lá no Twitter. Para quem não segue, siga lá o jornalismo vando outro Palmeiras, né? Nobre palmeirense, né? Então parabéns, gente. Muito, muito, muito legal. Eu acho que não é 12 títulos não, tá? O Chico Alves, tu tá deixando o William De Luca com a senha do publicador do ICL Notícias aí? Esses 12 títulos aí. Tem Copa Biribinha nesse negócio aí também, né? Aqueles campeonatos do Exército? Tem também? Os caras estão somando isso aí também, é? Então o Grêmio acho que não tem dois só, não. O Grêmio deve ter uns oito também, eu acho. A gente tem que dar uma atualizada nesse negócio aí. Atenção, diretoria do Grêmio. Quantos títulos tem o Grêmio? Muito bem, gente. Ó, vamos lá. A nota triste de ontem. Ônibus e veículos são incendiados após o Santos ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. O Santos, infelizmente, rebaixado, né? Primeira vez que foi rebaixado o Santos. E aí teve episódios aí lamentáveis, né? Seis ônibus, seis carros e uma ambulância foram incendiados após o rebaixamento do Santos no Campeonato Brasileiro ontem durante a noite, né? O policiamento foi reforçado na região da Vila Belmiro, onde houve confusão com torcedores. O Santos foi derrotado em casa pelo Fortaleza pelo placar de 2x1. Com o resultado, o time acabou ficando na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, sendo rebaixado para a Série B da competição. Antes mesmo do apito final da partida, um grupo de torcedores do Santos atirou pedras, coquetéis, molotov e outros objetos contra a Vila Belmiro e policiais que estavam na região. Lamentável, né? Mas isso é o futebol brasileiro. Infelizmente, as coisas... Elas andam em círculos no futebol brasileiro, né? E... E é isso. Aqui, ô, amigos santistas. Vai dar tudo certo. Fiquem tranquilos. O Grêmio foi rebaixado duas vezes, aliás. Na primeira que voltou, para a Série A, 2006, a gente foi vice-campeão da Libertadores. Com um time insuspeitíssimo. Tcheco, um tuta no ataque. Marcel, era um timaço. Era um timaço, claro. A gente tomou um sarapatel do Boca Juniors na final, né? Perdemos lá de... De... 2x1, se não me engano, lá na Bombonera. 2x0, eu acho. E depois tomamos 3 gols em casa. Eu estava naquele jogo. Estava naquele jogo. Vi o Riquelme fazer aquilo que fez com o Grêmio. A gente estava... A gente estava muito confiante, né? Teve uma campanha durante a semana. 3x0, eu acredito. Ai, torcedor de futebol. É muito besta, né? Ai, ai. É muito bom ser besta com futebol. Mas, ô, santistas. Fiquem tranquilos. Vai dar tudo certo. Esse ano, o Grêmio voltou da Série B. Que estava no ano passado, a gente foi vice do Brasileiro. Quase foi campeão por 2 pontos. Não deu. Podia ter conseguido. Apesar que o Grêmio ganhou uns jogos que não era para ter ganhado também, né? Uma virada absurda contra o Botafogo. 4x3. 3 gols do Soares. Um jogo de 3x2 em cima do Flamengo. Tem jogos que o Grêmio ganhou que não era para ter ganhado também. Não tinha time para isso. Mas estamos lá. Estamos firme e forte, santista. Vai, vai, vai. Está tudo certo. No ano que vem vocês voltam, tá? Espero. Sim, espero, né? Muito bem, gente. Vamos lá para o clnoticias.com.br. Para quem não sabe, para quem não acompanha o programa, está chegando pela primeira vez, o ICL tem um site de notícias muito bem chamado iclnoticias.com.br. Então, se você tem o hábito de acompanhar as notícias lá no UOL, lá no G1, sei lá o quê, então você coloca nos seus favoritos. Vou tomar um gole de café enquanto você coloca nos seus favoritos. Enquanto não colocar nos favoritos, eu não vou continuar este programa. Hoje o programa aqui é na base da chantagem mesmo, né? Vai, colocou nos favoritos já, meu filho, minha filha? Quantas pessoas estão acompanhando este programa neste exato momento? 6 mil pessoas. É bom, né? Muito bem, deu tempo de colocar nos favoritos? Então, legal. Parabéns. Vamos lá. Maior parte do Brasil tem tendência de chuva pelos próximos 10 dias. Atenção aí para o Natal, viu? Principalmente quem está pretendendo passar Natal. Um litoral que eu conheço mais, né? Obviamente é o litoral do sul do Brasil. Principalmente o litoral de Santa Catarina e o litoral do Rio Grande do Sul. Quando chove muito o litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, vocês sabem, quem não sabe, quem estiver indo pela primeira vez lá, para lá, atenção. Alaga tudo. É perigoso. Tá bom? Daqui a pouco aparece a Secretaria de Turismo de Santa Catarina dizendo que é igual o Maceió, né? Contrataram até influencers para dizer não, turista, venha para Maceió. Tá afundando só o negócio lá dos pobres. Pode vir, pode continuar vindo. Fizeram isso essa semana, né? Não, pode continuar vindo para o Maceió. O lugar que você vai não afunda não. O seu hotel tá de boa. Santa Catarina é complicado. Inunda mesmo, tá? E tem um outro problema em Santa Catarina, viu? Falta água no final do ano. Clássico. Clássico. Falta água. Eventualmente, falta luz. Um clássico também. E atenção. Para quem vai para áreas densamente povoadas no litoral de Santa Catarina, Balneário Camboriú, Itapema e adjacências. E eu conheço muito bem, eu comecei a frequentar Itapema quando eu tinha zero ano. Zero ano de idade. Zero anos. Era o popular tudo mato. Na verdade era tudo areia, né? Porque não tem mato lá. Quer dizer, tem mato também. Tem a Mata Atlântica. É bonito demais. Já foi mais bonito, né? Hoje está bem encarcomido pelo cimento, né? Mas, cuidado com a água que você consome em Santa Catarina também, tá? Eu falo sério mesmo aqui agora. Quem foi para lá, isso pode acontecer em outras regiões do país. Eu não sei, mas Santa Catarina é um clássico. Tome banho de olho fechado e boca fechada. Eu estou falando sério. Porque a diarreia pega, tá? Fica tudo esquisito lá nessa época do ano. É muita gente, né? Vai todo mundo para o mesmo lugar. Coisa boa não dá. Então, para quem quiser saber a previsão do tempo para os próximos 10 dias, lá no iclnoticias.com.br, está na capa do site, tá bom, gente? Para vocês terem uma noção, mas vai vir pancada de chuva forte por aí, tá bom? Atenção para quem vive em áreas de risco também. Com calor, recorde de saúde de trabalhadores é colocado em risco sobre o sol escaldante. O ano de 2023 é considerado mais quente da história, de acordo com o relatório da Organização Meteorológica Mundial. Em quase todas as regiões do Brasil, a população tem sofrido bastante com as altas temperaturas, mas há uma parcela de brasileiros que fica ainda mais exposta aos efeitos adversos dessa condição meteorológica extrema. Os trabalhadores braçais, que são obrigados a desempenhar suas funções sem as necessárias defesas contra o sol escaldante. Para essas categorias, a questão climática tem tomado proporções cada vez mais importantes, ao ponto de líderes sindicais como presidente do Sintec, Sindicato dos Trabalhadores de Empresas dos Correios, Telégrafos e Seminários do Rio de Janeiro, Marcos Santaguida do Nascimento, cogitar paralisação das unidades dos Correios, caso a empresa não ofereça melhores condições para que os carteiros enfrentem um forte calor. Então, atenção, isso pode começar a acontecer. A gente já deu várias notícias aqui. Perdão. Quem acompanha o programa sabe sobre problemas causados pelo forte calor. Só esse ano não chegou eletrodomésticos em Manaus, teve problema lá de distribuição de eletromésticos, porque o nível dos rios estava muito baixo, as embarcações então chegavam. A gente teve problema no meio do inverno com as plantações de cítricos no sul do Brasil, principalmente a laranja, porque no meio do inverno fez um calor absurdo, que não era para fazer. As arvorezinhas floresceram, as abelhinhas começaram a andar e pousar nas florzinhas das arvorezinhas, e depois voltou a esfriar e as flores morreram. Então a gente não sabe como vai ser a produção de laranja, por exemplo, esse ano, o que pode acarretar um preço mais alto dos cítricos para você que vai comprar laranja. Então tem uma série de coisas que estão acontecendo. No ano passado nos Estados Unidos, aliás esse ano, porque foi verão nos Estados Unidos, claro, em janeiro, fevereiro, março estava frio, e aí depois esquentou no meio do ano. Teve trabalhadores no Arizona, se eu não me engano, teve empresas que estavam estacionando ônibus na beira da estrada para trabalhadores que trabalham no sol, para que as pessoas pudessem ficar no ar-condicionado durante o dia. Então assim, o que é que vai ser feito no Brasil? Ainda não sabemos. Eu já dei uma ideia aqui, modestamente. Eu acho que protetor solar tem que começar a entrar na farmácia popular. Porque tem muita gente que trabalha no sol, as pessoas não têm condição de comprar protetor solar, é muito caro, de fato. E isso acarreta vários problemas de saúde que podem estourar, inclusive no SUS. Então talvez, num cálculo feito pelos técnicos aí do Ministério da Saúde, enfim, talvez seja mais barato você colocar protetor solar na farmácia popular do que você ter que tratar depois eventuais câncer de pele, insolações e tal no SUS. E fora isso, não é nem só uma questão de custo. É claro que eu estou falando aqui porque o custo é colocado na ponta do lápis sempre, né? Mas é também uma questão de saúde para as pessoas. Então a gente vai ter que começar a pensar nisso, gente. Essas coisas não vão acabar tão cedo. Isso não vai ser resolvido com uma eleição, com uma matéria, com a gente falando aqui. É uma coisa de longuíssimo prazo. A gente já noticiou aqui na semana passada, inclusive, que os parâmetros que foram estabelecidos lá naqueles objetivos 2030, 2050, acordo de Paris e não sei o quê, para reduzir emissões, está indo tudo para o espaço. Não está acontecendo, não está reduzindo. A gente tem um pico máximo até 2025 que poderia aumentar a temperatura e as emissões e depois disso deveria cair. Para cair já deveriam estar começando a fazer as coisas agora. A imensa maioria das empresas que são as maiores poluentes do mundo não está fazendo. E pelo contrário, várias delas aumentaram as emissões. Então as coisas não melhoram no curto prazo, tá bom? Atenção aí. Se você tem condições, claro, use protetor solar, como diz aquele velho texto, né? Daquele velho jornalista. Velho não, né? Daquele jornalista. Muito bem. Também lá no slnoticias.com.br, hora trabalhada dos brancos é 61,4% maior que de pretos e pardos no Brasil. Olha isso aqui que negócio, aqueles absurdos que a gente fala todo dia, que são óbvios, mas é muito bom quando a gente coloca numa planilha para entender de fato o que está acontecendo, né? Os trabalhadores brancos tiveram rendimento por hora trabalhada 61% maior do que os pretos ou pardos em 2022. Esses são dados da síntese de indicadores sociais divulgada ontem pelo IBGE. A desigualdade ocorreu em qualquer nível de instrução. Ou seja, para pretos e pardos não adianta nem estudar, porque sempre vai trabalhar menos. Trabalhar menos significa ter menos oportunidades, tá gente? Não é que os brancos estão trabalhando mais e os pretos e pardos estão deitados numa rede esperando o cair do céu. Não. É porque tem mais oportunidades de trabalho e melhores. E mais bem remuneradas. Olha isso aqui, ó. A população ocupada branca recebeu, em média, no Brasil, em 2022, R$ 20,00 por hora. Isso é uma média, tá? Tem gente que recebe muito menos do que isso, tem gente que recebe muito mais do que isso. Já a parcela preta e parda teve rendimento médio em 2022 de R$ 12,4 por hora. Quase a metade. Então, enquanto um branco trabalhando ganha, em média, R$ 20,00 por hora. Um preto ou um pardo ganha R$ 12,00. Um preto ou um pardo ganha R$ 12,00. Ganha R$ 12,00. Tá aí, né? Não existe racismo no Brasil. Aquela coisa. Não precisa, não precisa cota. Coitado dos brancos. Vai excluir os brancos. Aliás, hoje tinha um colunista lá no Metrópolis, que eu não vou nem falar o nome, para não começar a passar mal aqui. Que escreveu uma coluna lá sobre cotas. Que assim, se tivesse sido escrita no século XVI, eu não duvidaria não. A conclusão é, meu Deus, estão amassando os brancos e estão querendo tirá-los do ensino superior. Essa era a conclusão da coluna. Tá na capa do Metrópolis hoje. A gente aqui, quando tem matéria boa da imprensa, a gente fala. Mas quando tem coisa ruim, a gente fala também. Tem gente que não gosta, mas este programa não é feito para fazer amigos. Se você quiser fazer amigos, você ligue para o Teleamizade. Baixe o WhatsApp. Sei lá, é o que você faz, né? Entra no Tinder, sei lá, tá? Para fazer amigo, né? No Tinder dá para fazer um monte de amigo, inclusive. Dizem, dizem. Então, assim, é brabo, né gente? Em 2023, pô, cara, vai lá publicar. Mas é aquele clássico da imprensa, né? A opinião do colunista não representa a opinião do jornal. Ah, representa sim, tá? Não vem com esse papo, não. Sabe quando você vai ler um negócio na imprensa e daí lá no pé, assim, você lê um descalabro. Você lê um descalabro. Aí lá no pé tem assim, a opinião do colunista não representa necessariamente a opinião do veículo. Ah, representa sim. Representa sim. Porque passa por um crivo editorial. Aquilo ali está sendo publicado por quê? A pessoa, ela roubou o acesso da senha do site e publicou sozinha? Não. Então, alguém decidiu contratar aquela pessoa, alguém decidiu publicar aquele texto e alguém decidiu colocar aquilo na capa do site. Então, representa sim. É um artigo que parece ser escrito no século XVI. E está lá. Estamos debatendo isso até hoje, né? Quem sabe a gente possa passar esses dados para o referido colunista e ele pode pegar o salário dele e repartir no meio e pagar metade para alguém também que precisa. Será? Será que pode? Não vai fazer isso, né? Por nível de instrução, a maior diferença, 37,6%, foi registrada entre os trabalhadores com nível superior completo. Em 2022, a população branca que tem faculdade, então, se você é branco e fez faculdade no Brasil e se formou, você ganha em média R$35,00 por hora. Se você é negro no Brasil, fez faculdade e se formou, você tem a mesma idade, se formou na mesma faculdade, saiu e foi para o mercado de trabalho. Se você é branco, você vai ganhar em média R$35,00 por hora. Se você é preto ou pardo, você vai ganhar R$25,00 por hora. Alguém consegue explicar isso? Difícil, né? Aliás, sendo que, fazendo um cruzamento de dados aqui, a população, os bolsistas, por exemplo, os cotistas, tem avaliações no nível superior, na faculdade, igual ou melhor do que os não cotistas. Então, eles são melhores alunos, mas quando saem tem piores salários. Está aí, né? Está aí. Lula decide não comparecer à posse de Millet. Decisão do presidente Lula foi anunciada pela assessoria da presidência no final de novembro, durante o encontro entre chanceleres do Brasil e da Argentina. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai representar o Brasil na posse de Javier Millet com o presidente da Argentina. Decisão do atual presidente Lula foi divulgada nesta terça-feira, portanto, ontem, é isso? É, hoje é quinta. Lula havia sido convidado na cerimônia de posse no dia 26 de novembro, durante o encontro dos chanceleres Mauro Vieira e Diana Mondino, do Brasil e da Argentina. O pronunciamento do presidente pode ser visto como resposta a diversas críticas feitas a Lula por Millet, chamando o presidente brasileiro de corrupto, além da promessa de pôr um fim nas relações com o Brasil, incluindo a retirada do país do Mercosul e dos BRICS. O Millet não vai fazer absolutamente nada disso, o Millet já está totalmente macrizado. O governo Millet será um governo macri, né? Mas eu acho que faz muito bem o Lula, até porque não é retaliação nem nada, gente. Diplomacia não é assim, né, também. O Lula não estava se encontrando semana passada com o Chico Picadinho, lá da Arábia Saudita? O Mohammed Bin Al-Salman, que participou do assassinato e esquartejamento do Jamal Khashoggi, que é um jornalista que foi assassinado e esquartejado dentro da embaixada da Arábia Saudita na Turquia, o príncipe da Arábia Saudita foi envolvido direto nesse assassinato, reconhecido inclusive pelos Estados Unidos, reconhecido e perdoado. O Lula estava lá encontrando com o cara, porque diplomacia você não faz só com pessoas que você gosta, você tem que colocar o interesse nacional acima de tudo. Eu, por mim, o Brasil não negociava um prego com a Arábia Saudita, mas lá quem sou eu para falar, né, se é importante para a balança comercial, para não sei o que, para beriri. Se você vai começar a restringir, você não negocia com quase ninguém no mundo, né. Nem os noruegueses, que são todos fofinhos, eles também têm lá seus problemas, inclusive. Então, é natural que o presidente brasileiro não participe de todas as posses de presidentes e não vai na posse do Millet e não tem quem mesmo. Mandou o Mauro Vieira, está mais do que bem representado, tudo certo. Após referendo, Maduro anuncia a criação de Estado da Guiana. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou a criação de um Estado da região da Guiana. A declaração vem dois dias após a aprovação, via referendo, da anexação do território de Esequibo. A fala ocorreu durante um Conselho Federal de Governo, com a participação do Conselho de Estado e do Conselho de Defesa da Nação, na Universidade Militar do Exército. Maduro determinou à Assembleia Nacional, que inicia o debate para a aprovação da criação da Guiana Esequiba no território em disputa. O presidente venezuelano anunciou também a criação da Zona de Defesa Integral da Guiana Esequiba, que terá três áreas e 28 setores de desenvolvimento integral e dependente militar e administrativamente da REDE, dessa defesa, dessa zona de defesa integral do Estado venezuelano da Guiana. Bom, vocês estão acompanhados, isso aí tem gerado um debate grande. É uma área que vem sendo disputada há mais de 100 anos pela Venezuela e pela Guiana. É uma área que está em arbitragem, representa dois terços do terreno da Guiana, do território da Guiana. E espera-se que o Maduro não faça nenhuma bobagem e não cometa nenhuma invasão militar ali, porque ninguém quer um porta-aviões dos Estados Unidos aportado no mar do Caribe a esta altura do campeonato. Na minha opinião, o que o Maduro está fazendo é uma imensa de uma bobagem, mas eu espero que ela fique só na retórica por enquanto. Avião da FAB decola nesta quinta para repatriar segundo grupo de brasileiros em Gaza. Sobrou um aqui, gente, do ICL Notícias aí, sobrou um chill em cima do N ali, nesta quinta. O Niesta é o jogador de futebol. A Força Aérea Brasileira vai enviar amanhã um novo avião para repatriar o segundo grupo de brasileiros que atualmente está na faixa de Gaza. A aeronave partirá do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e terá como destino a cidade do Cairo, capital do Egito. O novo grupo de brasileiros a ser repatriado já está em Rafah, cidade do sul da faixa de Gaza, e que faz fronteira com o Egito. De acordo com o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, 85 pessoas aguardam a repatriação. O embaixador soltou um comunicado ontem, dizendo que tinha conseguido tirar as pessoas do sul de Gaza, principalmente da cidade de Caniunes, que é a cidade para onde o Netanyahu mandou, os palestinos. Quando começou a bombardear Gaza, o Netanyahu falou, não, vocês têm que sair da cidade de Gaza, porque a gente vai arrebentar isso aqui. E aí as pessoas começaram a fazer uma migração em massa. O que é proibido pelas convenções de Genebra, inclusive. Então isso é crime de guerra. Isso é terrorismo de Estado. Para quem gosta muito de falar em terrorismo, isso é terrorismo de Estado e crime de guerra. Você não pode forçar populações a fazer migrações em massa. Não há discussão sobre isso. As pessoas foram para o sul, principalmente para a cidade de Caniunes, que é onde estava, inclusive, o Hassan Rabin, que foi entrevistado pela Heloisa Villela, aqui no ICL. Aí o Netanyahu começou a bombardear Caniunes. E aí mandou as pessoas para onde? Não tem mais para onde as pessoas possam ir, né, gente? Não tem mais. Gaza é um negócio desse tamanhinho, sim. Agora, finalmente, conseguimos salvar esses brasileiros, estão muito próximos da fronteira com o Egito, e devem ser repatriados assim que tiver autorização para sair de Gaza e entrar no Egito. Lembrando que o Frederico Meyer, embaixador brasileiro em Israel, deu uma declaração aqui no ICL, dois meses atrás, quando começou o conflito, dizendo que o controle da fronteira de Gaza com o Egito é um controle militar exercido pelo exército israelense. Já falei várias vezes aqui, mas para ninguém se confundir, né? Ai, quem não deixa sair é o Hamas, quem não deixa entrar é o Egito. Mentira, tudo mentira, não sou eu que estou falando, não é a minha opinião. Vou repetir, Frederico Meyer, embaixador brasileiro em Israel, declarou para o ICL Notícias 1ª edição que o controle da fronteira é um controle militar exercido por Israel. Então, nós estamos esperando que Israel libere os brasileiros para que possam sair de Gaza, entrar no Egito, pegar o avião e voltar para o Brasil. Imprensa promove vapes em publis pagas pela indústria do tabaco. A discussão sobre a regularização dos vapes, né? Aquele, como é que é? Fumar pendrive, né? Quem fuma pendrive sabe, né? O cigarro eletrônico aquele, né? Está a todo vapor. Parabéns aqui para o Rafael Oliveira, para a Laura Scofield e para a Bianca Feifel, né? A discussão sobre a regulação dos vapes está a todo vapor. Pegaram? Né? Ai, ai, ai. Os dispositivos eletrônicos para fumar, os DEFs, né? Que incluem os vaporizadores e produtos de tabaco aquecido, são proibidos desde 2009 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A agência reguladora abriu uma consulta pública na última sexta-feira e o Senado começou a discutir projetos de lei que abordam o tema para eventualmente liberar a comercialização. Então, para vocês não sabem, né? Vocês veem por aí o pessoal fumando pendrive é proibido, né? Pendrive é proibido, mas se você estiver fumando por aí, você não vai tomar tapa na cara e esculacho da polícia, né? Agora, se estiver fumando umas outras coisinhas aí, vai ter problema. Se bem que tem gente que fuma as coisinhas dentro dos pendrives, que eu estou sabendo, que eu estou ligado em vocês aí tudo. Grande interessada na permissão desses produtos, né? A indústria do tabaco tem apostado no patrocínio de conteúdo de marca, os famosos Publis, em grandes sites jornalísticos para tentar influenciar políticos e opinião pública. Ao menos 10 veículos já publicaram textos pagos por duas das principais fabricantes de cigarro do mundo, que também patrocinam eventos e lives favoráveis à regulação. Os conteúdos pagos não raramente difíceis de distinguir da publicidade jornalística usual, uma vez que seguem o formato de reportagens comuns, ou seja, você entra lá no site, no jornal, não sei o que, você vai lá, você lê, parece uma matéria, né? Aí lá no cantinho tem um negócio assim, informe publicitário. Ninguém presta atenção nisso, né? Não é claro. Isso é feito de propósito, tá gente? Isso aí é mais velho que andar pra frente na imprensa. É velho na imprensa. A imprensa confunde publicidade com conteúdo jornalístico de propósito. Por quê? Porque o nosso olho já tá treinado, depois de 100 anos sendo bombardeado por publicidade, nós já estamos treinados a pular a publicidade. A gente pula a publicidade. Se você abrir uma revista hoje, né? Ninguém mais lê revista, mas tudo bem. Você vai lá e abre uma revista, um jornal impresso. Lembra da época do jornal impresso, lembra? Se você abre um jornal impresso ou compra um jornal impresso que não seja pro seu cachorro ler, se é que vocês me entendem, você vai folheando o jornal impresso e tem publicidade. A gente não olha mais publicidade. A maioria das pessoas pula a publicidade. Então a imprensa propositalmente produz publicidade parecida com o jornalismo. Pra confundir de fato as pessoas. Você tá lendo lá, você não tá ligado o que é o que é, né? Esses formatos apareceram em O Globo, Valor Econômico, Folha de São Paulo, Estadão, Veja, CNN, Metrópolis, UOL, Poder 360 e na Exame, segundo levantamento feito pela agência pública. Parte das publicações não está mais no ar porque foi denunciada nas redes sociais. E aí esses veículos foram lá e tiraram. Então eu vou repetir, veículos que publicaram publicidade a favor dos vapes, ou seja, participam de uma campanha de lobby de uma das maiores indústrias do mundo pra aprovar a lei no Brasil em relação aos vapes. Muitas vezes quase que disfarçando publicidade de jornalismo são O Globo, Valor Econômico, Folha de São Paulo, Estadão, Veja, CNN, Metrópolis, UOL, Poder 360 e Exame. Tá bom? Dez veículos. Esses veículos são bancados pela British American Tobacco, a BAT do Brasil, a antiga Souza Cruz, que mudou de nome pra fazer aquele rebranding, né? Pra ninguém lembrar. E também pela Philip Morris do Brasil entre 2018 e novembro de 2023. Muito bem. Em votação única e acelerada, a LESP aprova a privatização da Sabesp sob protestos. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou nessa quarta-feira o projeto de lei do governador bolsonarista Tarciso de Freitas da privatização da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo. Foram 62 votos favoráveis e um contrário. Um contrário. Eu posso imaginar, imaginar quanta coisa rolou por trás e que a gente possivelmente vai saber no futuro, porque essas coisas não ficam muito tempo em sigilo. Pra que essa votação tenha sido esmagadora. Quanta gente ganhou com isso? O que que ganhou? Pra onde é que veio? Pra onde é que foi? Eu só posso imaginar. Eu não sei, tá? Eu não sei. Mas eu imagino. Como eu falei no programa ontem, né? A gente faz há tanto tempo esse negócio chamado jornalismo, que tem coisas que são meio óbvias, tá, gente? Ninguém aqui tá prevendo futuro, ninguém aqui tá achando nada, né? A gente sabe como é que isso aqui funciona. Sabe. Isso aqui pareceu as aprovações nas câmaras municipais da entrada do Uber nas cidades. Foi assim, ó. Em uma semana o Uber tava dando entrevista em programa de rádio e não sei o que, né? Os executivos sendo entrevistados, né? De novo, disfarçando publicidade de jornalismo. Eu lembro de ouvir essas entrevistas. Em várias rádios grandes do Brasil. Na época, se não me engano, Rádio Globo, CBN, Rádio Gaúcha. Lembro. Tá lá entrevistando o cara do Uber. Era uma nova inovação tecnológica. Por acaso, na mesma semana, o Uber tá botando um monte de dinheiro de publicidade nesses veículos. E por acaso, duas ou três semanas depois, nas assembleias municipais, nas casas municipais, onde deveria passar a lei, as leis passaram assim, ninguém nem viu, né? O Brasil foi atropelado pelo Uber e nem viu. É assim que funciona. É assim que funciona mesmo. Isso é as coisas que a gente enxerga, tá, gente? Fora que a gente não enxerga. Patrocínio de governos estaduais e não sei o que. Assim, eu não sou contra o poder público financiar a imprensa não, tá, gente? Já falei várias vezes sobre isso. Várias vezes. Eu morei num país que o poder público financia a imprensa, que é a Itália. Tem dinheiro público em todos os jornais italianos. Com critérios, com regras. Ah, tem um jornal aqui da província do Trentino Alto Addi, que é um jornal escrito no dialeto local e importante, não pode morrer. Legal, o poder público vai lá e bota dinheiro naquilo. Importante. Não sou contra, não. Mas tem muita gente que garganteia por aí, né, de dinheiro público, não sei o que. Você vai ver a pessoa trabalhando num jornal que recebe um monte de dinheiro público. Que, aliás, é a maioria, se não todos. Esses sites que a gente falou aí também, CBN, Metrópole, tá, todo mundo. Todo mundo recebe. De um governo estadual aqui, é o governo de Minas, é o governo do GDF, não sei o que, né, que eu tô sabendo, né. Então, cuidado com as coisas que vocês falam aí, né, porque o teto de vidro é grande de todo mundo aí, tá bom? De novo, ótimo que tenha dinheiro público na imprensa. Eu sou super favorável. Sou favorável à comunicação pública no geral. Mas, a gente não tem muita regra, né, no Brasil. Alguém veio pegar a caixa, é isso? Vou me despedir da caixa, então. Deixa eu dar tchau pra ela. Ó, daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa caixa. A gente vai abrir a caixa lá no Série Notícias, segunda edição, estarei lá. O que a gente tem aqui dentro? Na primeira edição, perdão. O que nós temos aqui dentro? Será que a gente pode dar spoiler? Não pode dar spoiler? Não pode dar spoiler? Que vontade de abrir essa caixinha, né? Não dá. Tá bom. Vai, caixa. Daqui a pouco eu tô lá. Obrigado. A noite na Lespe foi marcada pela violência contra a venda da Sabesp, com o uso de gás lacrimogênio e cassetetes. A PM agrediu os presentes, inclusive dentro do plenário. Vários deputados governistas parabenizaram a ação violenta da polícia em manifestações no plenário. A oposição ao governo não compareceu ao plenário para a votação em coletivo após a repressão policial. O deputado Paulo Fiorillo, do PT, informou que os parlamentares do PT, PSOL, PCdoB, PV e PSB decidiram se ausentar do plenário em respeito à saúde dos deputados, uma vez que o local ainda tinha gás pimenta e também por conta da violência policial. Em nota, os líderes dos partidos da oposição repudiaram a ação da PM. A votação aconteceu após 10 horas de discussão no plenário ao longo de dois dias. Houve xingamentos e até empurrões entre deputados. O projeto teve tramitação acelerada, especialmente depois da mobilização organizada por trabalhadores contra a concessão da empresa. Houve duas greves e outras categorias de um plebiscito. Por ampla maioria mostrou que a população é contra a entrega da empresa à iniciativa privada. A proposta foi apresentada formalmente à LESP no último 17 de outubro. Na semana seguinte, os deputados foram agraciados com mais de 73 milhões em emendas parlamentares extra. Falei, né? Eu falei, eu sei, eu sei, eu sei. Isso aqui é só emenda, tá bom, gente? Não tem nada ilegal com emenda. Nada ilegal. Nada ilegal. Eu quero saber o que tem para além das emendas. Para além. Quem será que vai ser grande beneficiado desse negócio bilionário que é a venda da Sabesp? Que está indo na contramão, inclusive, do mundo todo. Nós mostramos ontem no programa aqui uma reportagem da BBC News Brasil mostrando que as empresas antigamente públicas que foram privatizadas de água no mundo todo, principalmente na Europa, estão sendo reestatizadas. Por que será? Por quê? É aquilo que eu sempre falo, né? Será que os europeus são um bando de otários ou será que a gente é um bando de otários? Né? A gente pode ter uma autoestima elevadíssima e achar que eles estão todos errados e o Tarcísio está certo. Ou pode ser o contrário. Bom, aqui tem alguns vídeos, né? Lá no site do Brasil de Fato, a gente mostrou também lá na reportagem do iclnoticias.com.br. Então vocês estão vendo aí os vídeos dos manifestantes sendo agredidos, o gás sendo jogado aí, né? Teve agressões com o cacetete, teve pessoas que saíram sangrando ontem, a violência foi grande mesmo, né? Então essa é a casa do povo, né? Quando o povo aparece, o povo toma pau. É isso. Para isso que serve a casa do povo. Quando vai ali um representante do Uber e da indústria do tabaco, não aparece polícia para bater em ninguém, né? Mas quando vai o povo, que é contrário à venda de um bem do povo, aí é isso que a polícia faz. Esse vídeo está publicado lá no YouTube do Brasil de fato. Bom, vamos lá. Para quem quiser ver quem votou a favor, quem votou contra e a abstenção, isso aqui está publicado lá no UOL. Vejo 62 deputados favoráveis e a única contrária lá publicado na capa do UOL. Para quem quiser saber, então, o nome das pessoas que votaram a favor, está todo mundo aqui, né? Partido de direita, todos, né? Claro. Óbvio. A única, o voto contrário foi a delegada Graciela, do PL, e as abstenções aqui da bancada da oposição. Querem ver como é que vai ficar a coisa? Vamos lá. Vamos entender um pouquinho do esquema para a gente também não ser pego desprevenido. O UOL fez uma matéria interessante aqui, assinada pelo Vanderlei Preit e Sobrinho, que é o seguinte, privatização da Sabesp é aprovada, conta da água vai ficar mais barata? Eu acho esse título problemático, então vou primeiro fazer uma crítica aqui. Por quê? 90% das pessoas só lêem títulos. Então o título poderia ser, conta da água vai ficar mais cara? A escolha das palavras, conta. A pessoa que só lê título, ela vai ler isso aqui, eventualmente até pessoas que não têm um grau de situação muito elevado, então vai até pular que isso aqui é uma pergunta, e vai ler que a conta da água vai ficar mais barata. Então eu acho uma péssima escolha editorial, a escolha desse título, que não é do repórter, geralmente é de editores, tá? Feito isso, vamos lá. Olha como que vai se dar a brincadeira, tá bom? Agora, o governo de São Paulo, vendendo a Sabesp, vai ter um subsídio. De dinheiro público para baratear água. A sugestão, diz aqui a reportagem do UOL, é de usar um dinheiro da própria venda, da Sabesp, para bancar a redução do International Finance Corporation. Contratada pelo governo Tarciso por R$ 45 milhões, a empresa produziu relatório com um modelo de privatização no qual afirma que, sem ajuda estatal, a privatização não será suficiente para baratear a conta de água. Ou seja, se não vai baratear, vai ficar mais caro, né? As coisas não ficam com o preço estagnado. Pode ficar mais caro no ano que vem, no outro ou no outro. Mas, será feita a privatização da água em São Paulo e a água vai ficar mais cara. Para não ficar mais cara, o que é que o governo vai fazer brilhantemente? O governo Tarciso vai pegar o dinheiro da venda da Sabesp e uma parte desse dinheiro vai usar como subsídio para reduzir o valor da água. Isso tem dois movimentos importantes. Vamos lá para que você não seja enganado. E enganada. Primeiro, imediatamente depois da privatização, muito provavelmente o governo Tarciso use dinheiro público para deixar a água mais barata. Ou seja, a imensa maioria da população que não será informada sobre isso, porque não consome notícia, não chega até aqui onde a gente está chegando, por isso a importância desse programa e de você também divulgar este programa, a população não vai saber que a água está mais barata por causa disso. E vai ficar no imaginário das pessoas o seguinte, viu, privatizou, a conta caiu. Mas a conta não vai cair por conta da privatização. A conta vai cair porque o governo de São Paulo vai colocar dinheiro público no caixa da empresa privada para que você pague menos a sua conta de água. Então vai chegar lá na empresa privada e falar, quanto é que o senhor vai cobrar do seu José de água? R$45,00. Tá bom, eu boto R$5,00. Eu, Tarciso, boto R$5,00. Aí o seu José paga só R$40,00. O seu José vai olhar a conta de água e pensar, pô, economizei R$5,00 no mês. Parece pouco, mas o seu José acabou de ganhar um mês no ano, né? Um mês no ano. R$5,00 por mês, vezes R$12,00, R$60,00. Ganhou um mês e um pouquinho. Então o seu José, assim, a conta de dezembro já não paga. De quem faz conta, ele vai olhar e falar, a privatização foi boa, mas não vai ser informado que esse desconto na água está sendo pago pelo governo de São Paulo. Com qual dinheiro? Com o dinheiro da privatização. Qual é o grande problema disso? Esse dinheiro é infinito? Não. Não. Então o governo está vendendo uma empresa pública para uma empresa privada. Vai pegar esse dinheiro. Transferir parte desse dinheiro para a empresa privada. Ou seja, a empresa privada está botando dinheiro no governo de São Paulo para levar a Sabesp. Parte desse dinheiro que era da empresa privada, que foi para o caixa do governo, vai voltar para ela. Não é genial? Não é sensacional? O bando de otários somos nóseas, né? Somos nóseas. Porque esses caras não dormem no ponto. O cara pega o dinheiro dele, compra a Sabesp. E ainda convence o governo, que talvez não precise nem ser convencido. Talvez quem tenha dado ideia, inclusive, tenha sido o governo. E que é o seguinte, ó, me devolve uma parte do meu dinheiro aí, por que não? Ah, mas por que eu vou fazer isso? Porque aí você vai mostrar para a população que a água ficou mais barata. Qual o grande problema disso? Esse dinheiro é infinito? Não. Esse dinheiro vai acabar. Então o governo está vendendo uma empresa, está usando esse dinheiro para baratear o custo da água e esse dinheiro vai acabar. Daqui a alguns anos, esse dinheiro não existe mais, Tarcísio não é mais governador de São Paulo e a Sabesp está na mão de uma empresa privada. O governo não vai conseguir manter esse subsídio por muitos anos e a água ficará mais cara, sem nenhum controle público. Esse é o resumo da venda da Sabesp. Não à toa, empresas estão sendo reestatizadas no mundo todo, na Alemanha, na França, na Inglaterra, em vários lugares do mundo. Porque você não coloca na mão do poder privado serviços essenciais, energia, água, você não coloca. É uma grande chamada triangulação financeira, né? Bom, muito bem gente, a gente deve tratar sobre esse assunto um pouco mais no ICL Notícias, primeira edição que está começando daqui a sete minutos, tá bom? Então fiquem ligados aí, daqui a pouquinho o desperta acaba. Eu estou descendo para o estúdio lá e iremos abrir a caixa misteriosa em homenagem ao Chomsky, Chomsky Day. E vamos falar sobre isso e muito mais. Vamos lá para o UOL? Por semana, dois médicos são denunciados por assédio sexual em São Paulo. Das 85 denúncias de crime sexual que chegaram no Conselho Regional de Medicina de São Paulo em 2023, apenas 6, 7% do total evoluíram para um processo contra os médicos envolvidos. Eu sempre falo que jornalista é corporativista, mas médico está ali, ali, né? Isso corresponde a uma média de duas denúncias por semana. Por meio da assessoria de imprensa, o Cremesp disse ao UOL que os processos estão em sigilo e, por isso, não pode informar o desfecho deles. Ginecologistas e obstetras são os especialistas mais denunciados por abuso e assédio sexual, cerca de 24% deles, de acordo com a Cartilha Ética em Ginecologia e Obstetrícia, cuja quinta edição foi publicada pelo Cremesp em 2018. Conselhos de Medicina são autarquias federais com poder para receber denúncias de pacientes, investigar e aplicar penas em médicos que cometem crimes. As decisões dos conselhos regionais podem ser contestadas no CFM, o Conselho Federal de Medicina, uma espécie de suprema corte da categoria, o mesmo CFM que apoiou cloroquina durante a pandemia, apoiou Bolsonaro durante a pandemia, apoiou Pazuello durante a pandemia. Então, de onde menos se espera, é de lá que não vem nada mesmo, né? Bom, a matéria completa, com detalhes que a gente não vai colocar aqui agora, né, você pode ler aí na sua casa, está lá no UOL, publicado pelo site Universa do UOL. Bom, gente, chegou a hora, né, o Moro, Sérgio Moro, depõe presencialmente ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, hoje, e pode ser cassado. O senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, está cada vez mais próximo da cassação. O ex-juiz prestará depoimento presencial nesta quinta-feira, às 13h, no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que conduz um processo aberto a partir de uma ação protocolada pelo Partido Liberal e pelo Partido dos Trabalhadores, que pede a perda de seu mandato parlamentar. Moro é acusado de abuso de poder econômico e caixa 2 na campanha durante as eleições de 2022. As irregularidades seriam sido cometidas quando o ex-magistrado lançou pré-campanha à presidência da República pelo Podemos. Ele acabou desistindo, concorreu ao Senado pela União Brasil e se elegeu. Lembrando que a Lava Jato falou que caixa 2 era pior do que corrupção, né? E a Lava Jato já comparou várias vezes a corrupção com o assassinato, né? A Lava Jato, inclusive, Sérgio Moro e tal, defendiam que corrupção deveria ser crime hediondo no Brasil. Hediondo, igual assassinato. Igual assassinato. Será que se essa lei tivesse sido aprovada, o Moro estaria feliz hoje? Será? O senador confirmou que irá depor pessoalmente no julgamento, que já havia sido marcado pelo TRE para referir da data. Luiz Felipe Cunha, suplente de Moro, também estará presente para prestar depoimento no tribunal. Moro nega todas as acusações alegando ser vítima de perseguição política. A terra plana capota. Caso ele seja caçado pelo TRE do Paraná, será necessária a realização de uma eleição suplementar para o Senado. De acordo com uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal, o cargo permanecerá vago até a eleição de um novo senador, sem possibilidade do segundo colocado assumir temporariamente. Enquanto isso, o cenário político do Paraná já começa a se movimentar com a pré-campanha para o Senado, apresentando uma variedade de possíveis candidatos. Entre eles, a deputada federal Glaze Hoffman, do PT, e até mesmo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que apesar de não ter domicílio eleitoral no Estado, já aparece em pesquisas eleitorais. Entre janeiro e março de 2022, o ex-juiz Moro, após um período como ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, era afiliado ao Podemos e fez pré-campanha como pré-candidato à presidência da República. Lembram o Moro voltando dos Estados Unidos, num avião, foi recebido num evento gigantesco, aliás, voltando dos Estados Unidos, para onde ele foi trabalhar, para a empresa Álvares e Marçal, que cuidava dos processos das empresas brasileiras que ele, Moro, ajudou a falir. Uma coisa incrível, né? Então, assim, o Moro tira o Lula da eleição e vira ministro, e aí depois o Moro ajuda a quebrar um monte de empresa brasileira e vai trabalhar no escritório de advocacia que cuida da massa falida ou da recuperação judicial dessas mesmas empresas. É um grande negócio, né? De novo, né? Os trouxas aqui somos nós, né? Então é isso, vamos ver como é que vai ser. É uma da tarde, espero que a imprensa esteja lá, né? Será que o Jornal Nacional vai cumprir? Dúvidas. Eu entendo que o caso de Sérgio Moro se assemelha muito ao caso da juíza Selma por gastos vultuosos e desproporcionais na pré-campanha, configurando abuso de poder econômico. Então, hoje, senador se valeu de uma pré-campanha à presidência da República, de grande visibilidade de gastos, que são gastos que ultrapassam e muito aquilo que estava no teto para a campanha do Senado ao Paraná. Portanto, ele teve uma situação de abuso de poder econômico, explica aqui o Renato Ribeiro de Almeida, professor de Direito Eleitoral e coordenador acadêmico da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que fez aqui uma entrevista, deu uma entrevista para a revista Fórum, que está publicando essa matéria de hoje. Então, veremos o que acontecerá com o Sérgio Moro, né? Preparem os champanhes, porque, por tudo que se sabe, Sérgio Moro já está caçado. Gente, muito bem, ó, o Desperta está acabando aqui, daqui a pouquinho estaremos no ICL Notícias 1ª edição, abriremos a caixa misteriosa, não sei o que tem lá, vou descobrir junto com vocês. Nós voltaremos amanhã, sexta-feira, às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou na TVT, TV Quirimurei, Rádio Brasil Atual, Rádio Heliópolis, em todas as redes sociais. Deixa o seu like, ativa o sininho, compartilha esse programa, amanhã estaremos de volta. É isso, cuidem-se, tchau. Põe na agenda que esse vale a pena, 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais, por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá. Olá, pessoal. Meu nome é Dênia, eu sou a professora do curso de Hatha Yoga e eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o nosso curso, todos os benefícios da prática. Então, a gente tem benefícios tanto no corpo físico, se você tem alguma dor, alguma doença, venha que você vai se sentir bem, o processo de transformação vai assim lentamente, mas vai aliviando as suas dores. Ou se você está passando por alguma dificuldade mental, um trabalho mais do emocional, como ansiedade ou depressão, a prática alivia os sintomas. Então, acessem aqui e participem do curso. Olá, sou o Caio Galvão, escritor, palestrante e mentor financeiro, especialista em ajudar as pessoas a saírem das dívidas. E eu preparei um treinamento chamado 8 Chaves para libertar você de uma vez das dívidas. Dentro desse 8 Chaves, a gente tem um módulo secreto especial para a galera que tem aí o famoso consignado. E isso está 100% disponível e 100% online. Aqui no Instituto Conhecimento Liberta, com mais de 200 treinamentos disponíveis para você. É só você se inscrever e eu vejo você lá. E aí